E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá muito, galera. Vou abrir um monte de baú aqui junto com vocês, nas duas contas que eu tenho. Vou começar nessa daqui, né galera, que tá mais fraquinha aí, ó. Vamos começar o baú grátis aí, ó. Beleza, aqui não tem enrolação não, a gente vai direto pra abertura dos baús aí. Que a Supercell libera aí grátis aí no jogo, né galera. Eu não tô chamando nesse jogo, porque a Supercell toda hora fica fazendo essas atualizações aí. Você gasta dinheiro na porra da carta, e a Supercell vai lá e nerfa a porra da carta. É verdade. Porra, principalmente com o meu deck aí, toda vez que tem uma atualização, eles me ferram, cara. É sacanagem, mas vamos que vamos. Isso aí, bebê de Elite aí, ó, show de bola. É a carta mais top do jogo. Vamos lá, ó. Baúzinho de prata, veio ouro, 70 de ouro, foguetasso. Perla veio 11, muito bom. Agora vamos abrir esse baúzinho de ouro aqui, vamos ver o que vem nele aqui, ó. 207 de ouro, 3 arqueirinhas, né galera. Olha isso, ó. Cavaleiro veio 13. E Terla veio 19, bola de fogo. Muita gente vai passar a utilizar bola de fogo, hein galera. Pode ter certeza, ó. Veio 3. Vamos de novo no de ouro aqui. Sem enrolação, ó, 192 de ouro. Bárbaro de Elite veio 4. Canhão, bom. Canhão veio 12. Cavaleiro veio 18. E agora veio esses Goblins do Dardo. Nunca usei, galera. Nunca usei essa praguinha aí, não sei nem se é boa. Vamos no baú da coroa. Vamos lá, galera. 605 de ouro, 2 arqueirinhas, esqueleto veio 13. Olha isso, ó, corredor veio 7. Show de bola. Vai dar pra miupar ele aí pro nível 8. Agora veio o Bárbaro, veio 55. E agora? Opa, barril de Goblin. Galera vai utilizar bastante também barril de Goblin, valeu? Vai ter uma atualização aí. Na verdade, já saiu, né? E a galera vai começar a usar aí. Vamos lá. Vamos lá no... Baú gigante aí. Olha isso, ó. Porra, podia ser 18 mil de ouro, né? 1.892. Olha isso, ó. Gelo. Agora veio 30 Goblins do Dardo e... 273 Bárbaro de Elite. Mas tá maneiro. O Bárbaro de Elite sofreu um... Um baque aí, mas nada que vai atrapalhar. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o baú da próxima conta. Chegamos aí. Olha a minha conta. É a quarta conta que eu tenho. Só tem quatro, na verdade, né? Vamos abrir esses baúzinhos todos aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Pra vocês verem a lendária que tá faltando aqui pro tubarão aqui, ó. Olha isso, ó. Tá faltando essas. Vou mostrar pra vocês que eu ganhei essa criatura aqui, hein? Olha isso. Olha aí que massa. Vou tá usando aqui. Vou arrumar um jeito de usar esse... Mineiro aqui que é insano, hein, galera? Pode ter certeza. Ganhou uma lendária aqui. Show de bola. Beleza? Vamos lá abrir esse baúzinho de prata aqui. Vamos ver se nesse baú super mágico a gente consegue outra lendária aí. Foguete. Agora veio o choque. Muito bom. Isso aí. Agora vamos no de grátis lá em cima. Veio 78 de ouro. Veio inferno. Veio 10 gigantes reais. Show. Vamos de novo nele. Sem enrolação. Vamos lá. 83 de ouro. Cabana de bárbara, né? 10 bárbaras. Olha isso. Muito bom. Vamos no de ouro aqui. Vamos ver. 190 de ouro. Goblin. Goblin lanceiro, né? Veio 3. 11 de esqueleto. Veio bárbaro. Veio 15. E agora valquíria. Veio 3. Beleza. Beleza. Não estou usando valquíria, né? Vamos no de ouro aqui de novo aqui. Opa. Show de bola. Galera, é o seguinte. Eu esqueci de abrir o barro do clã. Esse é o tal do mula. Eu vou voltar na conta lá para abrir ele. Vamos lá. 168 de ouro. 1 mega servo. Bombardeiro. Olha isso. Torre bomber. E 20 gigantes reais. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. No baú da coroa. 514 de ouro. 3 janinhas. Gigante real, galera. Opa. Coletor veio 7. E bárbaro veio 53. E agora veio guardas. Nem lembrar mais dessa carta guardas. Vamos fazer o seguinte. Olha isso, galera. Eu não tenho porque eu estou sem clã. Beleza? Vamos no baú super mágico agora, galera. Pensamento positivo. Energia positiva. 2.972 de ouro. Ó. Cabanas bárbaro veio 15. Canhão veio 138. Olha isso. A bola de fogo. Veio 40. Agora veio arqueira. Veio 304. E a cabana de goblins veio 60. E olha isso. Veio 9. Príncipe. E agora a última carta, galera. Pensamento positivo. Olha isso. Veio fúria. Eu não estou com sorte. Não vem desgraça de lendária. Essa porra desse baú para mim. Mas está maneiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar. Vamos abrir o baú do clã. Eu tenho 2 para abrir aí. Vamos lá. Então, chegamos aqui. Vamos abrir esse baúzinho grátis aqui. É na minha segunda conta. Beleza? Vamos abrir aqui rapidinho. Isso aí sem enrolação. Tem duas ali. Show. Passar rapidinho. Vai. Aí vem a lendária. Vamos aqui. Vamos pedir uma cartinha aqui. Eu estou pedindo essa casinha aqui, galera. Beleza? Mas vamos lá no baú. Vamos ver o que vai vir aqui. 1620 de ouro. Muito bom. Ouro é muito bom. Goblin do Dardo. Corredor. Veio 11. Olha isso. Veio bruxa. Veio uma. E agora veio clone. Desbloqueio o clone. Para vocês verem. O que eu não tenho aqui. E agora veio. Mosqueteira. Veio 12. Está bom. Breve. Eu vou estar com ela no nível 8. E morteira. A última carta. Será? Olha isso. 146 gigantes reais. Beleza. A Supercell. Vamos doar aqui. Vamos doar aqui. Para ficar maneiro. Supercell. Mexeu nesse baú aí. Do clã. E fudeu tudo. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o último baú do clã. Então, galera. Chegamos aí no último baú do clã. Vamos doar uma Valkyrie aqui para o camarada aí. Vamos lá. Vamos abrir o baú aqui. Vamos ver quanto vem de ouro aí. Vamos ver se é. 1620. Show. Veio fornalho. Olha isso. Falta aqui. Para me upar ela. Goblin do Dardinho. Veio 3. Agora veio o Lápide. Veio 7. E Bárbaro. Agora veio o 101. Agora veio o Coletor V16. Vai dar para upar ele para o nível 8. Galera começou a utilizar de novo ele. Agora veio Flechas 139. E a última carta veio Clone 3. Beleza, galera? O que eu tenho para vocês hoje é essa abertura desses baús. Beleza? Dá o like. Brota aí. Compartilha. Ajuda. O YouTube não está notificando. Galera. Estou tentando arrumar um meio de vocês receberem notificação por outra rede social. Facebook não está adiantando. Estou postando no Facebook lá. Tenho mais de 4 mil amigos e ninguém está acompanhando o Tubarão. Então, galera. Tamo junto. Abração. Fui. Galera. O que eu tenho para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. Tchau.